Mantenha a aposta um 7 para 6 o Cossança, aqui uma pseudo perda de bola, que não chegou a ser efetivamente uma perda de bola. Cagando na golo! Estou a ver com o meu jeito que cagando na golo! Alilovic! Alilovic! É Alilovic o rapaz do homem! É Alilovic! Porquê que eu estava com Alilovic? Eu não sei o Alilovic! Alilovic, meu cagando na golo!